Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para mostrar para vocês, hoje eu aprendi a fazer, gente, essas casinhas aqui, de colocar brigadeiro, feito de embalagem de ovo, ele vai estar dessa cor, também tem outras embalagens feitas de isopor, que também vem branquinha, mas hoje eu fiz com essa para mostrar para vocês, vamos lá. O material vai estar passando do lado do vídeo, você vai precisar desses papelzinhos trepom, dos pinhinhos, você vai precisar de uma tesoura, só isso, e das embalagens. Aí vocês perguntam, ah, como foi que você conseguiu isso aqui? Você pega a embalagem do ovo e você vai cortando para ela ficar assim, ó, ela vai ficar assim, você vai saber cortar. Ela vai ficar assim, todas elas. Então, você vai pegar aqui, ó, já o papelzinho já está cortado, fiz para mostrar para vocês, já coloquei um brigadeiro dentro, como ele fica lindo, você pode estar fazendo essa cor, você pode fazer essa corzinha rosa, você pode estar fazendo vermelho, você está fazendo azul também, é, para aniversário de menino. Então, vamos lá. Você vai precisar, que nem eu já falei, está passando aí do lado do vídeo, os materiais. Então, é assim, você pega essas duas folhinhas, você vai dobrar ela assim, você vai fazer vários cortezinhos assim, ó, vários cortezinhos. Igual aqueles papelzinhos que enrola a balinha. Você vai estar fazendo isso aqui, ó. Passa para o outro lado, faz a mesma coisa, aqui, ó. É fácil, é econômico, nem toda vez você pode estar dizendo, ah, eu não tenho aquelas caixinhas de colocar brigadeiro. Aí, você vai lá rapidão, tem uma embalagem de ovo e logo você já faz. Aqui é o seguinte, depois que vocês cortarem todas para colocar, você, do jeito que está aqui, você não coloca assim, não. Você vai pegar, vai tirar uma de cima da outra, você vai colocar ao contrário assim, ó. Ao contrário, para ficar assim. Depois, você vai pegar a cartelinha, ó, coloca dentro e faz isso, ó. Essa saiu grandinha, mas foi para mostrar para vocês aqui, ó. Vocês podem também estar cortando menor para ficar. Olha só. Aqui, o bombom não vai chegar até na cartelinha, ó. Porque ela está forrada com esse papelzinho, ó. Ela está forrada. Vai ficar assim, que eu mostrei para vocês na primeira, ó. Vai ficar assim. A vermelhinha. Vocês podem estar fazendo da cor que vocês quiserem. Então, é isso aí, pessoal. Dê um likezinho aí. Se inscrevam no meu canal. Obrigado por assistir.